Olá, gurias e gurises, tudo bem? Tratamento de choque para os cabelos e bem baratinho. Hoje aqui em casa foi dia de cuidar dos cabelos, da pele e algumas coisinhas a mais que eu gravei. Temos alguns vídeos aí mostrando o dia de hoje. A dica de hoje, eu usei uma mistura aí nos cabelos, que eu reservei um pouquinho pra fazer um bálsamo pra área dos olhos. Então, esse vídeo com certeza será o primeiro a ser postado. Logo depois vem o vídeo do bálsamo pra olhos, porque tudo num vídeo só pode ficar meio confuso. Eu comecei hoje fazendo a minha mistura maravilhosa de óleo de coco com o Yamasterol, que tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aí eu fiz exatamente como aquele vídeo, deixei mais de duas horas no cabelo, porque eu tive um bom tempo hoje pra cuidar de mim. E aí eu retirei, retirei só com shampoo. Depois de retirar, eu deixei ali meu cabelo na toalha e fui preparar a minha mistura, que é bem simples, gente. Eu coloquei uma xícara de água filtrada no micro-ondas por dois minutos. Aí retirei do micro-ondas e coloquei uma colher de soco bem cheia de amido de milho. Pode pelotar um pouquinho, mas aí com muita paciência fica, dissolve ali. Eu acho mais simples de fazer assim. Tem pessoas que gostam de dissolver amido de milho na água, em temperatura ambiente, e aí coloca ele dentro. Enfim, eu fiz esse jeito porque eu acho que é mais prático pra mim. Mexi ali muito bem. Depois que dissolveu tudo, eu voltei ao micro-ondas por um minuto e ficou bem grossinho. Decidi colocar num prato porque é abertinho assim, eu acho que esfria mais rápido. Depois que esfriou, eu retirei um pouquinho desse meu amido de milho e reservei pra fazer a minha outra receitinha pros olhos. Aí o que restou ali, eu apliquei nos cabelos, enluvando, mexe por mexe, apliquei no cabelo todo. Desde a raiz até a pontinha e fui aplicando e aí deixei mais de duas horas novamente. Mas se tu não tem esse tempo todo, deixa meia hora, uma hora, que vai ser bom já. Eu fiz outra vez e foi bem legal. Depois desse tempo todo aí, eu retirei com muita água e condicionei apenas. Não usei mais shampoo. Claro que o certo seria usar o secador porque daí dá um acabamento mais bonito pro cabelo. Só que o calor aqui hoje tá demais. Até temos barulho aqui por conta do ventilador que tá complicado. Não sei se vocês conseguem perceber aí, se bem que tem vento aí, né, do ventilador, então parece que balança mais do que é. Mas o cabelo fica ótimo. Eu adoro essa misturinha. Aqui ele não tá finalizado com secador e tá até meio úmido. Aqui no meinho, olha, ele fica úmido. Mas ele deixa o meu cabelo exatamente como eu gosto, que é com aquele aspecto de limpo, de zero oleosidade ainda mais nesse calor todo. Sabe aquele dia, assim, que tu tem um tempinho de cuidar do cabelo, fazer alguma coisinha, mas não sabe muito bem o que tu vai fazer? Então, tenho certeza que esses ingredientes maravilhosos você deve ter em casa e aí mistura ali, como eu fiz, e aplica nos cabelos que tu vai adorar o brilho que vai ficar. Eu sei que foi um vídeo bem simples, de repente uma dica aí mais do que manjada aqui no YouTube, mas é algo que eu faço e eu sinto prazer em dividir aqui com vocês. Então, o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.